Continuando aí pessoal, a sequência de vídeos de celular no atacado, grande sucesso, muitos clientes chegando aí, né Jamal? Beto, foi um sucesso total, parabéns pelos clientes que fizeram a compra, a gente vai esperar os clientes novos entrarem no nosso grupo, a gente vai oferecer sempre o produto 100% original, pra ele ganhar uma renda extra ou pra revender. Você que é lojista, quer revender esses produtos, você que tem compra de fora, eu vou te fazer o melhor preço aqui do Brasil, envia em qualquer lugar, só tem algumas regras. Atacado, são 5 peças no mínimo, pode misturar iPhone Swap, iPhone lacrado, Xiaomi, Realme, 5 peças no mínimo, porque o preço Beto é bem diferenciado. Vou dar um exemplo, essa aqui que a gente tava vendendo um iPhone 8, de 64GB por 1.550, no atacado, acima de 5 peças, vai pegar por 1.250 reais. Beto, são 300 reais de diferença entre varejo e atacado, compensa ou não? Você imagina vender um aparelho desse por dia? Cara, vende um aparelho por dia, você consegue ganhar 500 reais por mês, se for calcular, só vender quase 15 mil reais, Beto, 9 mil e nada. Quem quer retirar realmente uma renda extra, eu vou ajudar. Só me chamar no WhatsApp, as regras, 5 peças no mínimo, envio em qualquer lugar do Brasil. Envio, tem que pagar pelo Pix, aqui na loja, se quiser comprar pelo cartão, tem acréscimo. E o WhatsApp, é o WhatsApp diferente, 11, 9, 80, 60, 9 mil é o WhatsApp que eu vou atender para as pessoas de atacado. Qualquer lugar do Brasil, a gente envia, correio transportador. Moto Boy dentro de São Paulo, funciona até as 18 horas. Pode vir, comprar tanto o Xiaomi, tanto o Realme, tanto o iPhone. Por exemplo, um iPhone 11, 64 giga lacrado, aqui na loja está 3,300. Eu garanto para você, você vai pagar abaixo de 3 mil reais nesse iPhone. Olha, 400 reais no mínimo, né? O DC, um aparelho de 128 giga está 1.150, eu garanto. No atacado, abaixo de 1.000 reais. Uma dica importante, nossa tabela de graça, não cobra nenhum centavo para você receber. Não tem nada para fazer, chama no WhatsApp, receba a tabela 100% gratuito. Você consegue revender. Você tem loja que tem produto, quer aumentar o stop, só me chamar, você vai fazer o melhor negócio. É um garanto para você. Sem dúvida nenhuma. Lembrando, a regra principal, gente, no mínimo 5 peças, tá? Mas é importante, Beto, aqui o estoque pronto a entrega. Você quer 20 peças, 30 peças, só para ter ideia. Aqui é o Stodium 4 Pro, que a gente fez promoção. Para esse final de semana, tudo original, global, taxa zerada, tudo pronto a entrega. Aqui não tem 1 semana, 2 semanas. Comprou hoje, até final do dia, você recebe seu rastreio. É isso aí, gente. Então, celular no atacado para vocês aí. Gente, estou muito feliz com o resultado desses vídeos aqui. O Jamal está conseguindo vários clientes no atacado aí. E você pode ser um desses aí e dar início ao seu negócio de sucesso e começar a ganhar dinheiro de verdade. Só para você ter uma ideia, a gente, o Carajaxo, DDD 93, eu vou colocar o restante. Os compras que ele fez essa semana aqui, um PIX de 5 mil, aqui os produtos, um PIX de 8 mil. Aqui o rastreio, a gente mandou para ele, para a região dele, pelo transportadora, deu 237, pagou 100% aqui. O envio, o envio, ele compra, compra grande. Pelo exemplo, eu vou te mostrar uma nota dele. Aqui o Note 11, 128, 4 giga, a gente está vendendo aqui por 1.450, ele pagou 1.100 reais. O cara comprou 10 peças, 10 peças para você ver. Só quase 3.000 hertz diferentes, essas 10 peças. Imagina você revender dois produtos, quanto você vai ganhar. É verdade. Aqui é oportunidade de você mudar a sua vida. Então, se interessou, já entre em contato agora. O número está na descrição aí do vídeo, está na tela do vídeo. É só chamar, certo? Valeu, Jamal, até a próxima.